Que coisa deliciosa, uau, uau, já vai jogar agora no Face? Ai, que delícia, você não precisa de batom, você já nasceu pronto, só uma chapinha mal feita, mas beleza. Meu que piso, meu que piso, péssimo. Ai, coisas, vamos. Vem, Benelope, vem. Vem, Benelope. Vem cá, mulher. Não, não, não. Vai truque do telefone pra fazer o telefone mesmo. Pro mês, pro mês, Brasil, uau.